Música 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 He's the first and the last The beginning and the end Música 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 Lord we worship you Música 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 Wave your hands for Jesus Heal our lives right to be praised Música You are than perfect at all Música We worship you Música 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 We worship you Música Amém. 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 Lift your voice. Amém. Amém. Immanuel, Immanuel, what a powerful Lord you are. Immanuel, Immanuel, what a glorious Lord you are. Lift your voice. Immanuel, Immanuel. The God of all creation. Immanuel, Immanuel, what a glorious Lord you are. Immanuel, Immanuel, what a glorious Lord you are. Immanuel, Immanuel, what a glorious Lord you are. Amém. O N Não Não M E S Marigar Amém. 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 O que é que você faz assim? O que é que a rainha, a miracle, está caindo em mim. Você pode sentir a rainha? A mental joyful noise! O que é que você faz assim? A rainha, a miracle, está caindo em mim. O que é que você faz? Eu vou te dar, você, eu vou te dar, ó. O que é que você faz? Tchau, tchau. Nós doamos em mim. Nós doamos em mim. A rainha, a perhaps, você, é que você, 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 você. Amém. 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 O tempo é certo. Estou em outra 15 minutos? Estou em outra 15 minutos? Não, 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 não. Não é outra 15 minutos. Nosso tempo é certo. Obrigado. Deus te abençoe.